De 97 para cá, agora você está numa cadeira um pouco diferente, você está falando de crescimento e tal, mas você passou a maior parte da sua vida falando de mídia. E como a FIFA acabou de falar, a mídia mudou para caramba no início, você falava com TV, com impresso e com rádio. E agora a gente tem uma série de outros canais. Esse profissional de mídia, se você pega o cara de 97 para agora, 2022, quais são os skills que essa pessoa precisa ter, por exemplo, hoje? Cara, a gente partiu de um mercado que era muito estanque, então você tinha 10, 20 opções para veicular para uma infinidade de possibilidades que a gente tem hoje. Quase tudo se transforma em mídia e a tecnologia, a conexão, permitiu que as pessoas virassem um veículo. Isso não era possível. Então, são diversas revoluções que eu vivi. Está vivendo, né? Eu vivi a primeira revolução que foi a entrada mais pesada de tudo no computador. Eu tinha muita coisa em papel. Eu peguei o fim do papel na área de mídia, que a gente ainda tinha relatórios de concorrência, relatório de investimento, relatório de audiência, e muita coisa a gente tinha que manipular na mão e calcular e tal, que eram coisas muito boas para a formação. Hoje, eu acho que o profissional que entra hoje, como está tudo muito automatizado, tem muita coisa matemática da própria conta na origem que a pessoa não precisou fazer, então nem necessariamente ele aprende. Aquela história do por que você aprende aquilo no colégio, sendo que você pode perguntar para a Siri e a Siri responde. As minhas crianças falam isso para mim em casa, porque elas não fazem conta. Elas falam, Siri, quanto é? Não sei o que lá. Siri, quanto é? Eu não tive Siri para crescer. Eu me formei e não tinha computador em casa. Então, eu vivi uma transformação da entrada muito clara da conexão para dentro da comunicação. O boom da internet, ali nos anos 2000, eu estava muito à frente desse movimento dentro do mercado e dentro das agências. Então, a primeira bolha, eu vivi essa história da bolha, os primeiros banners, tudo que a gente começou a fazer, a chegada dos portais, portais que nasceram e hoje não existem mais, a entrada das plataformas. Eu, quando eu comecei, eu vivi o ICQ e estou vivendo o TikTok. Então, assim, é fascinante, cara, e não vai parar. Se a gente pensar frio, as plataformas de vídeos curtos, as três maiores, hoje o Instagram, o TikTok e o Quai, que vai entrar muito pesado ainda aqui, vai ser uma loucura por busca de atenção. E tem um pouco o que a Fê está falando aqui. A pessoa que produz conteúdo, seja a pessoa, uma marca ou qualquer um, vai ter que mergulhar nesse universo. Então, o mídia, que antes programava um flight de revista, um flight de outdoor e veiculava na TV a cabo e na TV paga e na TV aberta, ele vai hoje para um questionamento se deve fazer o YouTube, o Instagram, o TikTok ou a TV. E tudo é possível e tudo é bom, só que numa cobrança muito bruta de resultado imediato. Então, acho que a maior diferença que tem do profissional do passado de 97 ou do início da década de 2000 para a década de 2020, é que não tem mais espaço para brincar com o dinheiro sem provar o resultado. Então, o negócio é totalmente voltado para o resultado. Às vezes, eu acho que de forma exagerada, porque você fica tão assertivo para achar... Oousa pouco, né? Não, você fica tão assertivo. Não é nem o caso do ousar, cara. É mais assim... Se você quer fazer uma mídia tão assertiva, você vai lá e tem um target... Mulheres de 18 a 22 anos, porque é um produto específico, e você acha essa mulher na internet, você acha, ela deixa traços, então, você consegue achar esse cluster específico. Aí, você fica querendo falar com ela. Então, você fala tanto com aquele público que você deixa de pegar de 23 que podia te consumir igual. Então, você perde a dispersão. Hoje, se você faz uma comunicação aqui, no intervalo aqui do programa, você vai pegar um monte de gente, porque ela tem... É uma mídia que é dispersiva por natureza. E a dispersão numa comunicação te traz o teu consumidor novo. Então, às vezes, a gente fica com tanto foco, tanto foco, que a gente não consegue aumentar a base, porque não dispersa. Enfim, e todas as mídias são vivas, né? Senão, o Google não faria televisão. Verdade. Tchau. Obrigado.